Fala, galinha do pessoal, e hoje eu comprei uns carrinhos, é, que eu vi o meu vídeo chamado, do chamado, como comprar meus óculos, e hoje eu comprei carrinhos, quer ver, ó, olha, olha, eu comprei o Bumblebee, você tem como, eu comprei o Deloitte, o João do Valtu, você tem que, o que você quer pucar esse, ó, tem que ir a Kawaú e você tem pucar esses pequenos aqui, ó, mas hoje você sabe, que esses carros são muito legais, ó, e eu vou gravar uns vídeos com o ex assim, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, mas aí você vai, já tem que acabar esse vídeo agora, porque tá acabando, então, se você quer deixar o like, então, tchau!